O salão paroquial da Igreja Matriz de Mandirituba ficou lotado na noite da última segunda-feira. Cerca de 400 pessoas participaram da convenção que homologou os nomes que compõem a chapa apoiada pelo prefeito Luiz Antônio na cidade. O prefeito Luiz Antônio tem feito um belíssimo trabalho aqui em Mandirituba, no seu segundo mandato, e chega forte para de repente emplacar o seu sucessor. Com certeza, fizemos um grande trabalho com uma grande equipe e hoje estamos lançando um pré-candidato apoiado pelo prefeito Luiz Antônio e com certeza faremos o sucessor nesta grande gestão que foi nesses oito anos de Mandirituba cada vez melhor. A gente vê que o Danilo é bem jovem, o prefeito. Sim, ele escolheu por um jovem, até porque hoje a juventude está dominando todo o setor. E a juventude hoje vem com ideias novas, com progresso. Eu quero que dê continuidade ao meu trabalho. Eu fiz um grande trabalho na cidade, eu preciso de um jovem, um empresário, um pai de família que dê continuidade a esse trabalho. Escolhimos o Danilo, rapaz com 32 anos que vai dar continuidade ao nosso trabalho, com certeza. Você teve essa conversa com ele, para ficar assim que eu quero? Sim, não. A gente vem alinhando, tanto que ele só saiu candidato porque ele contava com o meu apoio. Ele falou que se você não me apoiar, Luiz, eu não saio candidato. Mas com o teu apoio eu tenho certeza que a gente ganha a eleição juntos e vamos continuar fazendo o teu trabalho. Da continuidade ao teu trabalho, que o teu trabalho, palavra dele, foi o melhor trabalho até hoje já feito em Mandirituba. Vereadores, ex-vereadores, empresários e a população em geral participaram da Festa da Democracia, entre quais estava Amarildo Carvalho, que representou o deputado federal Geraldo Mendes e comentou sobre a indicação de Bernardo Júnior para compor a chapa como candidato a vice-prefeito. O Bernardo é o nosso candidato a vice, né? E o Danilo é o candidato a prefeito. E hoje estou aqui representando o deputado federal Geraldo Mendes, prestigiando a convenção e oferecendo total apoio a nós a essa candidatura aí. O Geraldo Mendes tem olhado com carinho aqui para Mandirituba, você, Amarildo Carvalho, que representa ele? Com certeza, Márcio. O deputado Geraldo Mendes tem um carinho especial pelo município de Mandirituba, tem ajudado bem. E eu faço o trabalho para ele, né, como assessor. Toda semana eu estou aqui em Mandirituba conversando com o prefeito Luiz Antônio, elogiando o mandato que ele vem fazendo pelo município de Mandirituba. Sete partidos, 50 candidatos e um só objetivo. Eleger Danilo Palu e Bernardo Júnior, prefeito e vice-prefeito de Mandirituba, nas eleições do mês de outubro. Danilo Palu é um jovem empresário do ramo madeireiro. Segundo ele, está preparado para ser a continuidade do mandato do prefeito Luiz Antônio. Eu considero a continuação. Vou pegar a Mandirituba andando e vou fazer subir mais ainda. Você estava me contando que você se filiou no último dia, quer dizer, no limite que não podia mais praticamente, ali nos 45 do segundo tempo. Eu sou empresário, então, depois de conversas com o Luiz Antônio, com toda a equipe, eu no último dia me filiei, no último dia. Então, a partir dali que eu dei o play, né. Agora, como é que surgiu o teu nome para candidato a prefeito pela situação do Mandirituba? Eu me dou bem com a situação, com todos. Eu não gosto muito da oposição nossa. Acho que o Mandirituba perde muito com eles. Então, é onde que eu falei, vamos, o Mandirituba está crescendo, vamos continuar esse trabalho, vamos, eu tenho muito para dar. E é isso que eu, que eu, que eu fiz. Você estava me contando que você esteve em Brasília. O que você foi fazer lá, mesmo não sendo político? Há uns dois, três anos atrás, nós queríamos fazer um retorno de caminhões na cidade industrial de Mandirituba. Que hoje não tem, a gente tem que pagar o pedágio, retornar na fazenda, pagar o pedágio novamente. Então, nós fomos com empresários e alguns vereadores da oposição. E fomos lá e eu vi que tem muita oportunidade lá. Foi aonde que eu vi, ó, tem oportunidade de trazer para Mandirituba. Só que quando a gente foi lá, e tem muito recurso, eles não levaram um projeto. Queriam que apresentassem o projeto, mas não tinham um projeto. Então, fomos discutindo, até lá e voltamos com os vereadores, que eles queriam segurar a cidade. Veio aí uma empresa de ração, eles seguraram por dois anos a empresa, que ia gerar 400 empregos, já podia estar gerando, e eles seguraram isso. Então, isso me indignou, eu falei, ah, eu não posso deixar a Mandirituba ficar na mão disso aí. Foi aonde que me acendeu a chama de... Opa, me deu aquela vontade de ser político, trazer mais coisas para a cidade, sabe? Não é em tudo que está tão bem, temos que mexer em algumas partes. Vou pôr o meu jeito de tocar, né? Eu estou com sangue no olho, com vontade. Eu vou fazer a diferença e podem confiar que eu vou dar o meu melhor. E o meu melhor não é pouco. Bernardo Júnior, o aniversariante da noite, disse que com dois mandatos de vereador e uma temporada como secretário de obras, também está preparado para disputar a eleição como vice de Danilo Palu. Dois mandatos de vereador, mais um mandato da minha mãe. Estou preparado, junto com o Danilo, nosso prefeito aí, preparado para fazer um bom trabalho no nosso Mandirituba. E Mandirituba, a eleição pega fogo. A eleição é bem disputada, né? Mas nós, graças a Deus, nós temos bastante trabalho para mostrar. E se Deus quiser, Deus abençoando nós ganhar, nós vamos investir bastante na área rural. Asfalto de qualidade, igual nós fizemos na área urbana. Bastante asfalto, 124 ruas de asfalto. Já tiveram uma conversa com o Luiz Antônio, de pé de orelha ali, ele pediu para vocês, continuação do trabalho dele? O prefeito Luiz Antônio é um grande companheiro nosso. Graças a ele, hoje sou vice, junto com o Danilo. E nós vamos continuar o trabalho que deu certo, né? O Luiz Antônio desenvolveu a cidade de Mandirituba, né? Ô Bernardo, você poderia estar no teu terceiro mandato. Você não quis e lançou tua mãe, que ganhou a eleição também. É, eu optei por fazer uma estratégia, optei. E a minha mãe foi a mais votada vereadora. Daí o prefeito Luiz Antônio, grande companheiro meu, me deu uma secretaria de obras. Nesse trabalho nós fizemos 124 ruas de asfalto e mais creche reformada, creche nova, um monte de coisa, minha defetoria. Meu Deus do céu, a maior alegria minha é ajudar a população. Porque eu venho de um bairro só que não tinha asfalto, só tinha na principal, lá perto do Assis e ali na coisa. Hoje, lá no meu bairro, tem 41 ruas de asfalto. Mas aqui para o Mandirituba nós fizemos mais de 80. Ô Danilo, você veio trazer uma notícia aqui? Qual é a notícia que você veio trazer aqui? Hoje é aniversário do Bernardo, eu vi isso aqui. Aniversário do Bernardo? Hoje é meu aniversário, 35 anos. E hoje eu estou muito feliz. Veja o tamanho, o tanto de gente que tem aqui, ó. Para comemorar a nossa convenção. Gratidão a Deus e ao povo. Com imagens de Priscila Silva, Márcio Camargo para o Jornal Repórter. A notícia da sua cidade.